A CIDADE NO BRASIL 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 Então, quer dizer, paulatinamente A nossa Constituição Que já tinha traços cooperativos Muito marcados Ela foi, quer dizer Intensificando esses traços cooperativos De maneira cada vez mais presente E o que acontece? Quando nós lançamos nossos olhos Para a Constituição de 1988 O que nós constatamos? Ora, a Constituição de 1988 Sem dúvida alguma Compôs uma federação No entanto, quer dizer Ao descrever a autonomia Dos Estados-membros Diríamos assim Ela adotou parâmetros Absolutamente diferentes Daqueles adotados Pela Federação Norte-Americana Quer dizer, por quê? Quando se fala em autonomia Do Estado-membro Quer dizer, as pessoas falam Mas quais são as características Da autonomia do Estado-membro? Não falam, não É capacidade de auto-organização Por meio de uma Constituição própria É capacidade de auto-governo Por meio de autoridades próprias Como governador Assembleia Legislativa É capacidade administrativa própria Enfim E a capacidade legislativa própria Enfim São essas quatro capacidades Que caracterizam a autonomia dos entes Então o Estado aqui no Brasil Se auto-organiza? Ele se auto-organiza Mas será que essa auto-organização É similar àquela ocorrente Em outros países? Basta que nós tenhamos um olhar Sistemático Da Constituição Federal de 1988 Quer dizer, por quê? Vejam vocês Se eu perguntasse para vocês assim Ora Criação de um novo município É um tema que, em princípio Parece próprio de uma Constituição Federal Ou de uma Constituição Estadual? Vocês responderiam Bom, em princípio Quer dizer, como é município O município está dentro do Estado Tem que ser da Constituição do Estado Eu respondo Verdade Só que a nossa Constituição Federal No artigo 18 Regula a criação de municípios Então é um tema Que a Constituição do Estado Não pode mais mexer Depois vai se falar Bom, eleição de governador Governador é do Estado Quem tem que regular? A Constituição do Estado Quer dizer, vem lá o artigo 28 E diz expressamente Qual é o mandato Qual é a data de eleição do governador Então, a Constituição do Estado Não pode mais falar isso Tem que ter a Assembleia Legislativa? Está na Constituição Bom, mas e o número de deputados A Assembleia Legislativa De cada Estado? Mas até o número de deputados? Não, o número de deputados É matéria constitucional estadual Não é O artigo 27 Da Constituição Federal Indica de maneira clara Qual é o número de deputados estadual Que uma Assembleia Legislativa deve ter A partir de uma correlação Com o número de deputados federais Mas nem o número de deputados estaduais? Não, nem o número de deputados estaduais Vamos um pouquinho adiante Bom, o Tribunal de Contas do Estado Matéria estadual A composição do Tribunal de Contas do Estado Está lá na Constituição Federal 74, 75 O juteário estadual Está organizado na Constituição Federal Na parte de 93 Quando falamos do controle de constitucionalidade De âmbito estadual Está no 125 da Constituição Ministério Público Estadual Como é que eu nomeio o Procurador-Geral de Justiça? Está lá no 128 Quer dizer, e fora Diversas outras passagens Por exemplo, quando se regula A questão do MP estadual Se fala que ele deve ter uma lei complementar Então a própria Constituição supõe O que? Quer dizer, que o Estado se auto-organiza Porém, olhando para aquele modelo federal Porque se fala que tem que ter lei complementar É que tem norma constitucional Lei complementar Lei ordinária Então o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que, de um lado A nossa Constituição criou, sim, uma federação Dotando de autonomia Todos os entes federados No entanto, esta autonomia Foi mitigada Por um assim chamado Princípio da simetria Que é um princípio implícito Que é um princípio que decorre De todas essas disposições Que nós apontamos aqui Quer dizer, veja, quando eu olho Um contingente do exército E vejo lá que tem lá o sargento O cabo, o soldado O capitão, etc Quer dizer, e eu verifico que um Atende a ordem do outro Quer dizer, de olhar para essa realidade Eu extraio Quer dizer, que na verdade A organização das forças armadas Se dá com base em um princípio de hierarquia A mesma coisa aqui Quer dizer, quando eu olho para a nossa Constituição Quer dizer, o que eu constato? Que nós temos, sim, uma federação Mas uma federação diferente Daquela existente nos Estados Unidos Lá nós temos uma federação assimétrica Ou seja, onde a União Se organiza de uma determinada maneira E cada Estado pode se organizar como quiser Está certo? Então cada Estado vai lá e dispõe Sobre os temas mais variados Pena de morte Portes entorpecentes Cada Estado tem a sua regra E notem que essa noção de autonomia Ela é tão grande Que uma disposição constitucional Estadual nos Estados Unidos Altera a eleição para Presidente da República Por exemplo Quer dizer, lá nós temos uma eleição para Presidente Que é uma eleição indireta Na verdade, os candidatos disputam Quer dizer, as eleições nos Estados E cada Estado indica Quer dizer, um conjunto de delegados Que vão votar Depois nos candidatos a presidente Então é uma eleição indireta Mas democrática Porque, na verdade Quer dizer, quando eu voto Naqueles delegados Eu voto em delegados comprometidos Com um determinado candidato O que acontece? Quer dizer, eles tinham uma noção Tão clara de autonomia dos Estados Que inicialmente Todos os Estados tinham a mesma disposição Qual seja O candidato que ganha aqui no nosso Estado Fica com todos os delegados do Estado Isso gera Isso acontece ainda hoje em 47 Estados Isso gera Quer dizer, o quê? Uma situação que nós já vimos, inclusive Na eleição do Bush Mas que já aconteceu três vezes O candidato, às vezes, é menos votado Mas é eleito Porque, na verdade Ele ganhou a eleição Na maior parte dos Estados Então, se ele ganha Apertado em boa parte dos Estados No outro ele perde Com uma folga grande Ele pode ter menos votos Mas ganha eleição Isso aconteceu três vezes Ocorre que três dos Estados norte-americanos Deliberaram por meio de constituições estaduais O seguinte Não, aqui não Aqui vai ser proporcional Então, o que acontece? Quer dizer, né Então, se um candidato tem 51% dos votos Ele vai ter 51% dos delegados Se o outro tiver 49, é 49 E assim vai Então, por meio de disposições constitucionais estaduais Quer dizer, foi alterada a eleição presidencial Quer dizer, é uma coisa que é impensável aqui no Brasil Quer dizer, por quê? Porque nós temos aqui Aquilo que se chama De federação simétrica E não assimétrica Em outras palavras Como nós adivinhamos De um Estado unitário Quer dizer, a aspiração embutida na Constituição de 1988 É que haja um padrão organizatório Incorporado pela União E que tanto quanto possível Deve ser reproduzido No âmbito de cada um dos Estados E é daí que vem Esse assim chamado Princípio da simetria Alguns podem falar Mas essa federação simétrica Quer dizer, não está colocada Em nenhum lugar da Constituição Repito, quer dizer, não está colocada expressamente mesmo Mas quando nós olhamos Para as várias disposições constitucionais Atendentes ao tema Nós constatamos A clara existência Deste princípio implícito E esse princípio implícito da simetria Quer dizer, como é que ele se relaciona Com o Estado membro Nessa perspectiva da auto-organização Ele gera, quer dizer, na verdade Em primeiro lugar Algumas normas de reprodução obrigatória Então a Constituição estadual vai se auto-organizar? Vai Mas ela vai ter que observar Obrigatoriamente Tem algumas disposições Quer dizer, que ela tem que reproduzir Ela não tem faculdade, por exemplo De não reproduzir aquilo De colocar de outra maneira Ou mesmo de não colocar Tem que colocar Daquela maneira Como estabelecido pela Constituição Federal Repito, temas como Eleição de governador Composição da Assembleia Legislativa Mandato de deputado Imunidade parlamentar Criação de municípios Estatuto da magistratura estadual Composição do Ministério Público Enfim, da lista tripla Participação do Sr. Procurador-Geral de Justiça São princípios Que devem estar reproduzidos São princípios de repetição obrigatória O segundo ponto É que nós temos ali na Constituição Indicações também Do que? De uma faculdade De auto-organização do Estado Porém, esta faculdade de auto-organização Ela deve Quer dizer, é olhar Para a Constituição E se quiser O Estado reproduz Se quiser Ele pode deixar de reproduzir Desde que não faça de maneira contrária Então são os princípios e regras De reprodução facultativa Como é que acontece isso? Ora, a Constituição Federal, por exemplo Diz Acerca do Tribunal de Contas do Estado Está certo? Então está lá Cada Estado terá o seu Tribunal de Contas Composto por sete conselheiros Organizado Pela respectiva Constituição Estadual Então, quer dizer A Constituição Estadual é o que vai organizar Mas tem que ter sete conselheiros Isso é obrigatório Só que aí se indaga Qual é o conjunto de poderes Que deve ser atribuído pela Constituição Estadual ao Tribunal de Contas Do respectivo Estado? Quer dizer, vejam Os poderes O princípio da simetria Eu vou ter que olhar Para a forma como a Constituição Federal Organizou o Tribunal de Contas E vou ter que adotar aquilo como parâmetro Em outras palavras A Constituição do Estado Pode Atribuir ao Tribunal de Contas Os mesmos poderes Atribuídos Pela Constituição Federal Ao Tribunal de Contas da União Agora, se ela quiser reproduzir Só uma parte desses poderes Ela pode Aí eu vou ter um Tribunal de Contas Quer dizer, menos empoderado Diríamos assim Está certo? Quer dizer, agora Se ela quiser extravasar Ampliar Ela está proibida Se ela quiser reproduzir Ela tem que reproduzir dessa maneira E vejam como isso é curioso E como se coloca em alguns temas Dois exemplos que eu vou citar De aplicação dessa simetria Já incorporados Vamos dizer assim A nossa jurisprudência O primeiro desrespeito As medidas provisórias Então havia uma indagação Pode o Estado Adotar medida provisória Se houver previsão Na respectiva Constituição Estadual Depois se inagava também Aí o município Pode prever A adoção de medidas provisórias Pelo prefeito municipal E aí, quer dizer Que conclusão se chegou Acertadamente Com base Nesse assim chamado Princípio da simetria A Constituição Estadual Se quiser Ela pode atribuir sim O poder do governador de Estado Adotar medidas provisórias Com força de lei Agora, caso o faça Ela vai ter que adotar O mesmo regime jurídico Da medida provisória Quer dizer Instituída no âmbito federal Só que aí vem a pergunta Bom, mas e um município? O município de São Paulo hoje, por exemplo Poderia prever medida provisória Para o seu prefeito Por meio da sua respectiva lei orgânica? A resposta O município de São Paulo não Por quê? Porque eu vou ter uma simetria aqui De segundo grau Quer dizer O município só poderia adotar Se A Constituição do Estado Também adotasse Para o governador de Estado Como a Constituição do Estado de São Paulo Não adota medidas provisórias Para o governador O município também não pode fazê-lo Para o respectivo prefeito Quer dizer Então é nisso que está Que se consiste aí O princípio da simetria Um outro exemplo Também bastante colocado Por exemplo A Constituição do Estado de São Paulo Tem diversas disposições Atinentes A regime jurídico De servidores públicos estaduais E essas disposições todas Foram já declaradas Inconstitucionais Pelo Supremo Tribunal Federal Sob que argumento? Quer dizer Violação De um princípio De iniciativa reservada Quer dizer Por quê? O artigo 61 Da Constituição Federal Estabelece Que a iniciativa Dos projetos de lei Sobre regime jurídico De agentes públicos Quer dizer É de iniciativa privativa Do presidente da República E aí o que acontece? Quando houve a Constituinte Estadual Quando houve a Constituinte Estadual Quer dizer Na verdade Quer dizer Houve a condensação De várias disposições Acerca do regime jurídico Servidores públicos Mas se perguntou Quer dizer A Constituição do Estado Ela está subordinada A Constituição Federal E por um regime simétrico Se lá É iniciativa reservada Aqui é iniciativa reservada também Eu posso fazer Por meio de emenda constitucional? Posso Desde que a iniciativa Dessa emenda Seja do governador Como ali não houve iniciativa Do governador Mas de deputados Entendeu-se Quer dizer Que essas disposições todas Exatamente por violação Do parâmetro federal Eram Quer dizer Na verdade Tisnadas De inconstitucionalidade Então Quer dizer Notem os senhores Quer dizer Que essa questão Do princípio da simetria Quer dizer Ela é Quer dizer Significativamente importante À luz Dessa característica Que nós citamos Não dá para se compreender A federação brasileira Quer dizer Sem que se entenda adequadamente O sentido E o alcance Desse princípio da simetria Aqui no Brasil Então Quer dizer Tentando resumir O que nós temos aqui Nós temos uma federação Composta Quer dizer Pela segregação De um estado unitário Quer dizer Portanto Houve uma clara vontade Diríamos assim Do constituinte De composição De uma federação simétrica Logo Quer dizer Um modelo estrutural Quer dizer Adotado Na composição Da União Federal Deve Tanto quanto possível Ser reproduzido Na órbita dos estados E uma vez Havendo reprodução Na órbita dos estados Deve-se também Pode-se também Se reproduzir Na órbita de cada um Dos municípios Aqui no Brasil Quer dizer Isso Quer dizer Repito Acaba tendo Um padrão Bastante significativo E aí vem a pergunta Bom Então Como é que é A nossa federação Na verdade Quer dizer É importante Se identificar Quer dizer Que em direito Frequentemente Eu não posso Quer dizer Tirar padrões Que sejam comuns Aos vários países do mundo Por exemplo Quando se fala em federação Nós temos federação no Brasil Na Argentina Na Venezuela Na Alemanha Na Suécia Quer dizer Vários países do mundo Adotam a federação Quer dizer Cada um deles Acabou adotando a federação De uma maneira diferente Quer dizer Olhou-se lá Para aquele modelo norte-americano Extraiu-se desse modelo norte-americano Algumas características essenciais Essas características essenciais Foram sendo aportadas Aos vários países do mundo Que fizeram a mesma opção Por essa forma de estado Quer dizer Mas é evidente Quer dizer Que quando essas opções Foram sendo aportadas A cada um desses países Esses países Na verdade Quer dizer Foram Empreendendo modificações Adaptações De tal forma Que se plasmou ali Quer dizer É federação Em cada país Um tipo diferente De federação Quer dizer A nossa federação É uma federação Sem dúvida nenhuma Simétrica Com um princípio da simetria Quer dizer Porém Este princípio da simetria Aqui no Brasil Nos parece Tem um alcance Muito grande Repito Quer dizer A órbita De exercício Da faculdade De auto-organização Por cada um dos estados Aqui no Brasil É extremamente pequena É muito diminuída Porque a constituição Na verdade Avançou Em praticamente tudo Que poderia ser Quer dizer Objeto Digamos assim De uma disposição Constitucional e estadual E lembrando Quer dizer Que ao lado disso Quer dizer Na divisão De competências legislativas Nós adotamos aqui Quer dizer Competências repartidas No plano horizontal No plano vertical Quer dizer Porém Quer dizer É importante Se distinguir Quer dizer Que nessa repartição De competências Nós por exemplo Adotamos competências privativas Então são competências Repartidas no plano horizontal Nessa repartição horizontal De competências Qual é a ideia básica? Quer dizer Eu vou identificar Aquelas competências Essenciais A configuração De um traço Nacional Para a União Quer dizer É isso que aconteceu? Também não Quer dizer Onde se reafirma Essa noção De federação simétrica Porque quando se olha O artigo 22 Da Constituição Federal Enfim Se faz a leitura Das competências Que foram atribuídas Pela Constituição A União O que nós verificamos ali? Quer dizer Só no inciso 1 Quer dizer Praticamente A maior parte das matérias Estão na alçada da União Desde lá Sobre processo civil Direito civil Comercial Empresarial Praticamente tudo Foi colocado Na órbita Da União Nós temos então Na verdade Uma pequena faixa De competências Que podem ser exercidas No âmbito dos Estados Membros Então A nossa federação Repito Ela tem sim Características simétricas E ainda mais Um sentido de simetria Muito intenso Muito grande A capacidade De auto-organização De cada um dos Estados Foi fortemente impactada Por essa perspectiva unitária Então olhar para a nossa Constituição É um olhar Repito Que tem que ser feito À luz Desses aspectos históricos E desses elementos contextuais E também lembrando Quer dizer Nessa perspectiva ainda Quer dizer Que nós temos Aqui no Brasil Para encerrar Ainda Quer dizer Algumas exceções Quer dizer A lógica federativa Como acontece Por exemplo Na organização Do sistema de saúde Nós temos aqui Um sistema único de saúde Então volta e meia Nós nos defrontamos Com algumas decisões judiciais Que chamam a atenção E que geram algum impacto No Rio de Janeiro Por exemplo O Ministério da Saúde Requisitou E passou a exercer As competências de saúde Na órbita do Estado Mas isso pode acontecer? Quer dizer Pode Ah, mas é uma intervenção federal? Não Não é uma intervenção federal É que em matéria de saúde O artigo 198 da Constituição Abriu um hiato Ao princípio federativo E estabeleceu Que nessa matéria Deveria haver Uma concorrência De esforços Entre União Estados e Municípios De tal forma Quer dizer Que um pudesse Quer dizer Assumir O papel do outro Quer dizer Em caso de uma eventual Irregularidade Em caso de uma eventual Falta de serviço Repito Quer dizer É uma lógica Muito peculiar Então Resumindo já Para concluir A nossa federação Quer dizer É peculiaríssima Nós temos Estudando Direito Constitucional Que nos afastaram Um pouco daquele Padrão norte-americano E pensar A federação brasileira À luz Quer dizer Dos seus pressupostos Enfim E dos seus contornos Constitucionais Segundo o que está Estabelecido Na nossa atual Constituição Obrigado 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 Obrigado